Olá, você está no canal Um Conto por Um Ponto. A história de hoje, O Preço da Traição. Conheci a Daniela através de uma prima minha. Nesse dia, houve uma festa na casa da minha tia e eu fui convidado para tocar junto com a minha banda. Eu tinha um grupo de pagode e estávamos em alta na nossa cidade. Eu era um cara que não queria compromisso. Afinal, como eu era o vocalista do grupo, as meninas se jogavam para cima de mim e eu não perdia tempo. Inclusive, acabei tendo dois filhos, Leonardo e Iago. Duas crianças de mães diferentes. Antes, assumi os meus filhos e continuei com a minha vida de solteiro. Meus filhos nunca me atrapalharam em nada. Daniela era a melhor amiga da minha prima Cláudia. Elas eram como irmãs. E quando eu comecei a sair com a Dani, recebi um sermão tão grande da Claudinha, que eu quase desisti da garota. Mas a moça era tão compreensiva, legal, atenciosa, que acabei pedindo ela em namoro. E ela aceitou. Eu até tentei ser fiel, rapaz, de uma moça só. Só que era impossível. Eu fiz Daniela chorar muitas vezes. E pior, uma vez ela me pegou no carro com outra mulher. Quase perdi a minha namorada. E nessa hora, eu vi o quanto importante ela era pra mim. Consegui contornar a situação e ficamos noivos. Marcamos a data do nosso casamento. Eu queria fortalecer a nossa união. Em casa, todos se surpreenderam com a minha mudança. Eu estava me tornando um outro homem. Tudo ficou muito melhor. E eu estava gostando muito da ideia de casamento. Daniela era uma super mulher. Cuidava dos meus filhos com carinho. E várias vezes, enquanto eu estava tocando em algum lugar, ela ficava com as crianças e nunca reclamava de nada. Os integrantes do grupo viviam me dizendo que eu era um cara de sorte. Que a minha garota era fantástica. Inclusive, o Dom. O cara do cavaco. Eu percebia que quando a minha noiva chegava, ele procurava sempre estar por perto dela. E fazer alguma coisa que a agradasse. Eu não gostava muito não. Mas deixava as coisas rolarem. Afinal, Daniela me amava incondicionalmente. Dois meses antes do nosso casamento, eu acabei conhecendo uma moça. E por mais que eu não quisesse, me envolvi com ela. Sheila. Ela começou a frequentar os lugares que eu cantava. E certa vez, do nada, a minha noiva resolveu aparecer. Lamentavelmente. Daniela me pegou com a Sheila. Ela não fez escândalo. Ela também não partiu pra briga. A minha noiva só esperou eu ver que ela tinha me visto com outra. Eu entrei em pânico e caí na real. Mas foi tarde demais. Naquela noite, eu não voltei mais pra cantar. Corri atrás da Dani e tentei me explicar. Pedi mil perdões. Dani era tão segura que ainda parou para me ouvir. me deixou tentar justificar o injustificável. Essa foi a última vez que falei olhando nos olhos da Daniela. Como o nosso casamento já estava marcado e quase tudo pronto, ela me incumbiu de resolver tudo, inclusive devolver todos os presentes. eu perdi. Eu perdi a melhor mulher que já passou pela minha vida. Nosso grupo ia muito bem até que descobri que Dom estava saindo com a minha ex-noiva. Aquele traíra esperou somente uma oportunidade para conquistá-la. Eu fiquei revoltado e nós brigamos feio. Eu não aceitava aquilo. Para mim, foi uma grande traição da parte dele. Porque ele sabia que eu amava a Daniela, mesmo fazendo as minhas burrices. Nosso grupo acabou e eu segui minha vida. Encontrei com Daniela e Dom várias vezes na casa da minha prima. Era tão desconfortante porque eu comecei a ver a alegria no rosto dela e os dois pareciam um casal tão feliz e isso me irritava profundamente. Daniela e Dom se casaram e se mudaram. Sei algumas coisas da vida deles porque minha prima parece que faz de propósito para me pirraçar. Eu queria ter tido mais uma chance. Eu gostaria de ter recomeçado com Daniela outra vez. Mas tudo o que ficou foi apenas a certeza de que não faça para alguém aquilo que você não gostaria que fizesse para você. Hoje estou mais maduro e aprendi muito com os meus erros. Vida que segue. Música Tchau. Tchau.